Oma drop, skulei, away, oma drama, save the mama Deixa eu dançar, 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 deixa eu dançar Mas me solta, pô, pode chegar, pode chegar, o que a festa vai começar, sabe aonde você tá? É no Pai da Caidão Mas me solta, deixa eu dançar, deixa eu dançar Mas me solta, deixa eu dançar, deixa eu dançar Mas me solta, deixa eu dançar, deixa eu dançar E aí